E a TV Cariri volta ao município de Milagres com muita alegria com o prefeito Figueiredo. Prefeito, finalizando aí a sua gestão, hoje o município recebe a notícia que foi premiado com o selo do SEF. Como é para o prefeito, para a sua gestão, ter sido tão bem avaliada em diversos quesitos aqui no município? Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos que fazem a TV Cariri. Dizer que Milagres tem sido essa sucessão de resultados positivos. Então nós temos colecionado muitos prêmios, muitos resultados excelentes na saúde, na educação, também agora na proteção social. Estamos concluindo nosso mandato com a entrega de mais de 100 obras à população. Isso significa resultado, significa trabalho, compromisso e muita responsabilidade. E com o selo do SEF, isso coroa todo um trabalho, que é um trabalho conjunto, uma sinergia de toda a gestão em função da criança e do adolescente milagrense. Então esse resultado vem de fato coroar um trabalho que vem sendo desenvolvido pelas diversas secretarias, saúde, educação, proteção social. E as nossas crianças e adolescentes têm a certeza e a tranquilidade de estar sendo bem acolhidas, bem atendidas no que diz respeito às políticas públicas para essa finalidade. Obrigado, prefeito, e parabéns. Muito obrigado. De estado, fechamos nosso mandato com esse selo, esperado há mais de 24 anos, que nós não havíamos essa premiação aqui em Milagres, e que agora vem concretizar uma gestão de resultado de sucesso. E o milagrense é quem deve se orgulhar desse nosso trabalho. Tchau.